De volta a mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e Dona Hailey ganha letra de Drake É, falando do momento onde Dona Hailey o decepcionou Que vocês sabem, Dona Hailey teve um relacionamento com Drake ali de 2015 para 2016 Fontes na época até contaram que ela amava mesmo a era o Justin e que estava usando o Drake para provocar ciúmes em Justin Bieber O fato é que Drake agora lançou seu novo álbum, álbum recheado de provocações Tem letras que fala de vários artistas, falam até do peitão de Billie Eilish em uma letra Mas fez uma letra falando do seu término com Dona Hailey ou melhor, do seu relacionamento E a letra é direta, mostrando que Dona Hailey decepcionou Drake com promessas Olha que curioso, porque a fonte disse recentemente que ela prometeu filho ao Justin Bieber Quando na verdade não queria filho de forma nenhuma, pelo menos não nos primeiros anos de casamento Mas ela disse ao Justin, casamos hoje e estaremos tentando o filho amanhã Não cumpriu a promessa e não cumpriu também com Drake porque a letra não era de filho Mas era, olha só, Drake diz Hailey é triste que eu saiba todos os seus segredos Já começa jogando na mesa, dizendo Promessas quebradas, você arruinou nossa viagem para as Bahamas Eu sei que você não é para mim, Hailey Estou cansado das suas desculpas Você colocou o no na monogamia No sentido de o no da monogamia é como se fosse o não de Dona Hailey Você sabe que você não é para mim E aí, é o que eu comentei anteriormente Porque fontes na época disseram que Drake era só um ficante que Dona Hailey estava usando para fazer ciúmes no Justin Ela ficava entre Gelena e Dona Hailey muito magoada Porque Justin tinha deixado Diz que com o Shawn Mendes foi a mesma coisa Aí, Drake continua na letra Bahamas Promises Dizendo Hailey, você não tem para onde ir É por isso que você deveria ter ficado comigo Mas, tinha, né? Tinha o Justin, né? O Drake Na época pensa isso Mas, como o Justin dava abertura para Dona Hailey Quando ele terminou com Selena De vez ali em 2018, pelo menos, até aquele momento Foi oportunidade que Dona Hailey e os amiguinhos da igreja Armaram para que ela pudesse entrar na vida do Justin Naquele momento que ele estava abalado E conseguiu o casamento que, de fato, ela conseguiu E a letra do Drake continua dizendo A lista de coisas que poderíamos ter sido Que droga Acho que vou te ver nos meus sonhos E estou ferrado Foram promessas quebradas Você arruinou a minha viagem para Bahamas E eu sei que você não é para mim, Hailey Mas você está vivendo na minha mente de graça E para alguém que você não sente falta Eu me sinto como alguém que você precisa Drake ainda lembra de Dona Hailey, né? E acha que, pelo menos, há alguma conexão entre eles E diz Prometo que não vou causar um escândalo Pois tenho muito respeito por mim Olha, não é por ela Ele diz que é por ele E, nesse sentido de não causar um escândalo Pelo fato dele saber, não é? Que sabe todos os segredos de Dona Hailey Diz Hailey, é triste que eu saiba todos os seus segredos Promessas quebradas, Hailey Olha a letra de Dona Hailey Partindo corações, né? E vocês lembram, né? Que recentemente Fontes também contaram Inclusive ao Entlow Que tem um bilionário De 49 anos Apaixonado por Dona Hailey, né? Que dá em cima dela Investe em Dona Hailey E ela não responde de volta Mas que Dona Hailey também teria já Eu comentei isso aqui no vídeo No canal Até, inclusive, flertado Já estando com Justin Bieber Com Joe Jonas E com o ex-namorado De Demi Lovato Pois é, Justin Bieber Temos falado muito ultimamente, né? Que as fontes têm contado Que Justin fica preocupado O que pode acontecer com Dona Hailey Se ele terminar com ela Mas não só preocupação Como ela diz Que não é pra ele jamais terminar com ela Porque ela vai ficar com cara de idiota Olha, se caso Justin termine O Justin já pode saber Que tem outros pretendentes aí Famosos na lista Um deles é o Drake Deixa nos comentários a sua opinião Recomendo que eu assista Os vídeos anteriores aqui no canal E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok E nos siga nas redes sociais